O Ministério da Saúde informou que faz o monitoramento da segurança e da efetividade de todas as vacinas incorporadas ao Programa Nacional de Imunizações, inclusive dos imunizantes contra a covid-19. A pasta esclareceu que até o momento não foi identificada uma relação com os eventos raros de trombose atribuídos ao uso da vacina da AstraZeneca Oxford associados à plaquetopenia. Com isso, o Ministério reforça a importância da vacinação, considerando que os benefícios da vacina contra a covid-19 da AstraZeneca Oxford superam os potenciais riscos. No Brasil, as doses do laboratório são produzidas pela Fiocruz, a Fundação Oswaldo Cruz. O país também já recebeu vacinas do mesmo imunizante produzidas em fábricas na Índia e na Coreia do Sul. A efetividade e a segurança das vacinas são monitoradas permanentemente pela Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O órgão regulador brasileiro mantém a recomendação de continuidade da imunização com a vacina, que já recebeu registro definitivo no Brasil. Tanto a Organização Mundial da Saúde quanto a Agência Europeia de Medicamentos já emitiram parecer favorável em relação ao imunizante. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, América Mello.